O Frente a Frente dessa semana conversa com Fabiano Dallazen, procurador de Justiça do Estado. Ele fala sobre as prioridades da sua gestão e os desafios do trabalho do MP na sociedade. O que a gente espera de uma justiça em todos os casos? Que seja minimamente rápida, que seja eficiente e que erre o menos possível, né? O poder público, por sua vez, também enfrenta várias novidades, para dizer o mínimo. Eu acho que essa pergunta me possibilita ir até além. Todos nós temos na palma da mão aqui uma rede de dados, o acesso à informação. A sociedade acaba encontrando suas próprias soluções, independente da regulamentação ou não do poder público. O poder público corre atrás. Quinta, 15 para as 11 da noite.